do Inferno à Liberdade, del Inferno a la Libertad, o Na Odisseia Cubana, que foi uma entrevista com um casal, o Orestes e a Vicky Lorenzo, esse Orestes e a Vicky Lorenzo, esse casal aqui. E o que tem de especial essa entrevista que aconteceu lá em Buenos Aires na semana passada? É que esse casal, eles são cubanos e eles protagonizaram uma história, não deixa de ser uma história surpreendente com romance, com ação e que daria um filme se é que já não virou um filme, eu não me lembro eu sei que tem o livro, mas eu não sei se tem o filme mas esse Orestes é simplesmente um major da Força Aérea Cubana, que ele fugiu de Cuba, ele desertou pilotando um MiG-23 que era o caça mais sofisticado da União Soviética à época, ele foi treinado na União Soviética ele combateu em Angola quando você fez essa referência do próprio comunismo cubano que vai para Angola, ele foi piloto de caça, treinado na União Soviética, vai a Angola, combate e ele nesse progresso dele, ele compartilha as convicções que ele tinha com a Revolução Cubana, a família dele acreditava no Fidel Castro acreditava na Revolução Cubana e o interessante, Fernão, é que ele começa a se desiludir quando ele vai fazer os cursos na União Soviética e lá ele tem contato com uma aristocracia que ele não tinha visto em Cuba então eu encontrei cubanos lá no início ali na década de 80 eu tinha muito contato com os atletas cubanos eu fui atleta de esgrima então quando a gente competia os sul-americanos, pan-americanos você encontrava técnicos eu fui instrutor no Equador e tinha técnicos cubanos também lá eles usavam roupas simples eram pessoas até com mestrado doutorado mas eles faziam questão de mostrar uma simplicidade e esse piloto, ele conta o Orestes, que quando ele chega na União Soviética ele fala, olha são duas revoluções diferentes porque essa revolução aqui na Rússia ela é diferente da nossa lá em Cuba ele ainda estava na fase romântica e ele conta que quando ele chega em Moscou já como o major já como oficial superior já tendo passado por várias experiências já na década de 90 já tinha caído o muro de Berlim já tinha começado a glasnostia a perestroika ele já viu essa transição que foi feita ali pelo Gorbachev e aí ele se desilude de tal forma quando ele conhece a história que emerge da Revolução Russa que eles não conheciam em Cuba então você vê que ele é um oficial convicto da Revolução e ele fala que quando ele tem contato com aqueles milhões que foram massacrados na Rússia e ele começa a comparar com aquele momento da própria Revolução Cubana e ele fica numa desilusão ele resolve desertar na volta a Cuba mas a esposa dele não deixa não teve coragem ela falou tem os nossos pais eles vão se vingar das nossas famílias e ele na volta ele faz uma escala em Canadá e ele tinha vontade de desertar mas a esposa dele não permitiu então está ele sendo entrevistado e aí o que acontece quando ele volta para Cuba ele não aguenta mais aquela mentira porque ele era subcomandante de uma base e ele fala o seguinte que ele tinha que falar para os jovens e para os pilotos e para todas aquelas um monte de mentira que ele sabia que era mentira e ele falou aquilo começou a me agredir de tal forma que a minha mulher me via todo dia chegando em casa deprimido e ela chegou para mim e falou assim olha eu não te deixei desertar foi a besteira que eu fiz agora a gente tem que dar um jeito e ele faz esse plano aí mostra uma carta náutica e ele dizendo que seria impossível ele decolar com caça sem ser percebido e pior ainda como é que ele ia pousar numa base americana sem ser abatido e ele faz o planejamento dele todo e o interessante é que ele fez um cálculo porque não tinha os satélites GPS que nós temos hoje em dia era tudo feito na base do cálculo e ele chega à conclusão de que se ele voasse bem baixo próximo ao mar ele conseguiria diminuir a velocidade abrir os flaps botar trem de pouso gastar todo o combustível para mostrar para os americanos que ele queria pousar e não atacar a base então ele arriscou fez isso e de fato para surpresa dele diz ele que ele passou deu um rasante que ele errou os cálculos ele não conseguiu perceber quando ele viu já estava muito em cima ele deu umas quatro voltas para gastar o combustível pousou e ele falou pensou que ele ia ser preso que ia vir um monte de gente ele falou que ninguém estava dando nem bola para ele porque a essa altura os Estados Unidos nem se preocupavam mais com Cuba e ele disse que todos os dias eles contavam a mentira para todo mundo dizendo que os Estados Unidos iam invadir no dia seguinte que eles estavam pensando em invadir a ilha e ele falou que ele chegou lá apareceu um oficial um tradutor que era um sargento chegou para ele falar em espanhol ele falou eu sou o major se identificou dizendo eu quero asilo político aí o oficial deu a mão para ele e falou seja bem-vindo aos Estados Unidos e não foi preso não teve ele falou que foi tão natural nessa história Gerson olha que coisa interessante isso esses detalhes que você que você apontou do da mudança dele de repente depois de sair de Cuba e dar uma olhadinha aí fora no mundo ele descobre a mentira em que ele vivia isso nos fala do poder da censura tá certo quanto isso pode ser realmente poderoso porque um cara na condição dele que nasceu em Cuba depois da revolução e passou a vida inteira lá trancado lá e ainda mais numa condição de militar com aquela pressão ideológica que tem sobre o militar de defesa da pátria não sei o que o cara o cara tava imbuído da coisa e de repente ele sai olha por uma janela e aí isso nos fala do outro lado dessa moeda que é esse apego inato de todo ser humano ao senso de liberdade quando o cara abre o olho e ele fala pô eu tô aqui contando uma mentira isso sem ele ter sido educado pra isso vem o contrário tá certo repugna o cara né e ele reage então você tá falando das das grandes forças que estão na base ideológica da da revolução americana né eu por acaso tô acabei de ler mais um livro sobre isso sobre uma biografia do George Mason né que é o cara que escreve a a carta dos direitos da da Virgínia né ele é o precursor de todo o processo americano ele é o primeiro que que pega todos aqueles conceitos né era um homem muito culto né que tinha que tinha uma cultura profunda da história da 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 construção da democracia na Inglaterra e tal e traz aquilo tudo pra dentro do do processo americano né e ele ele escreve a Virginia Bill of Rights né que é a primeira de todas de 1776 da da onde o Thomas Jefferson tirou aqueles três conceitos básicos que estão na que estão na declaração de independência que é em torno de que tudo gira né que é o direito inato né essa ideia do direito inato a vida a liberdade e a busca da felicidade isso tudo já estava nessa carta desse George Mason né então isso a ideia de que isso é natural nas pessoas que isso é um dom divino com que todos nós nascemos é a base daquela daquela revolução né que é uma ideia muito bonita e muito poderosa né porque isso está em todo mundo né esse caso que você acabou de contar me remeteu pra isso porque eu estou acabando de sair dessa leitura né e bateu assim né o final da história ele é mais chocante ainda porque quando ele pousa lá ele conta que ele tinha um conflito assim de ser traidor né dos ideais mas ao mesmo tempo ele falava que ele estava se sentindo completamente deprimido diante da mentira que ele era obrigado a falar e ele diz que viver sem dignidade não valia a pena ele é interessante que ele a esposa dele falou pra ele olha você se transformou de um herói pra nossa família do homem indigno porque você chega todo dia em casa em conflito então quando ele foi embora ele só levou a foto da esposa e dos dois filhos aí ele passou quase dois anos fez greve de fome na Europa foi ao presidente dos Estados Unidos foi aos congressistas tentando pressionar o Fidel Castro pra deixar a esposa e os dois filhos saírem de Cuba e o serviço de contra inteligência cubana inventou uma história queria desconstruir até essa imagem porque lá em Cuba eles abafaram a história mas isso vazou obviamente e todo esse esforço que foi feito durante 21 meses ele tentou tirar a esposa e os filhos e o Fidel Castro não liberava até que ele tomou uma decisão maluca ele comprou esse final é maravilhoso é sensacional porque ele comprou um Cessna 310 é um avião pequenininho ele diz que ele comprou e ele saiu com o dono do avião deu umas voltas ele falou eu sou um piloto de caça eu vou ter que aprender isso aqui muito rápido ele pegou e disse que ele pousou umas 4, 5 vezes com pousos bem curtinhos avisou a esposa que ele ia resgatar a esposa numa estrada numa praia no pôr do sol ele fez os cálculos e ele disse o seguinte que ele ia voar bem baixo ia chegar já no final assim já que só com aquele o fim do crepúsculo vespertino náutico como a gente fala nas forças armadas então ele tinha como ver a estrada ele pousou numa estrada na beira da praia a esposa dele como estava sendo vigiada ela foi à praia nesse dia com as crianças de tarde sabia que eles já tinham combinado havia todo um código e ele pousa naquela estrada eles correm para o local essa foto ele tirou dentro do avião já voando de volta para os Estados Unidos e ele sabia o seguinte que os caças mig que ele era o instrutor ele sabia que de noite eles não conseguiriam abater um avião pequenininho voando baixo porque eles não teriam como enxergar porque eles voam muito rápido então ele conseguiu voltar para Cuba resgatou a esposa e os dois filhos voltou para os Estados Unidos e quando ele avisou a torre que ele estava chegando nos Estados Unidos e aí já viam caças mig tentando reagir mas não tinha como porque ele já estava chegando nos Estados Unidos o pessoal achou que ele era louco não é possível e depois aquilo passou na rádio e aqui em Miami as pessoas foram para a rua celebrar o resgate dele foi a comunidade foi um negócio assim de outro mundo e hoje essa é a família dele ele já tem netos aqui nos Estados Unidos filhos netos e tal aqueles menininhos hoje já são pais de família então essa história me deixou muito emocionado porque ele falou o seguinte ele nunca contou essa história com esses detalhes mas ele aceitou o convite por causa de uma coisa por causa do Milley veja só o impacto da eleição na Argentina porque ele falou o seguinte me passa o link da gravação dessa entrevista eu publiquei eu vou publicar ela na minha rede aqui também vou botar eu botei no meu Twitter e vou te mandar também tem a entrevista toda obviamente está em espanhol e o que me chamou a atenção ele dizia o seguinte eu só aceitei esse convite para dar tantos detalhes da nossa intimidade que ele conta desde o período do namoro conta que a família da esposa não acreditava na revolução e a família dele acreditava ele conta detalhes que obviamente aqui não dá tempo mas ele nessa entrevista ele fala o seguinte eu só concordei porque eu acredito que a mudança que haverá na Argentina com o Milley tem possibilidade de reverter um processo que durante décadas nós estamos sonhando que aconteça em Cuba e até hoje não aconteceu então é uma é uma história muito bonita e eu não tive como deixar de compartilhar porque eu sei que você talvez você não lembre do fato com detalhe mas isso foi uma coisa que saiu em todos os jornais essa história do Mig eu me lembro mas eu não lembrava desse complemento que é a parte mais interessante dele ter feito um voo clandestino lá para resgatar a mulher isso eu não não me lembrava desse eu não me lembro Tchau.